Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha quem veio participar do nosso vídeo de hoje. Que linda, maravilhosa, cheirosíssima. Essa é a memória ouvida ali. Olha só gente, que orquídea mais perfeita. Que combinação de cores. Essa é aquela orquídea que eu mostrei para vocês que floresceu desta forma. Lembra no vídeo passado que eu mostrei? Sem a emissão de folha, emitiu haste direto. E hoje está com quatro dias que ela abriu. E só hoje eu vim mostrar para vocês. Por quê? Porque conforme ela vai abrindo, vai passando os dias, né? Ela vai pegando a cor real dela. No comecinho que ela abre, você não consegue ver a real cor. Então ela vai passando os dias e aí ela vai pegando a cor mesmo dela. Então eu trouxe ela só hoje para mostrar para vocês verem também. Essa cor maravilhosa, gente. Olha essa combinação. Observem os detalhes dessa flor. Não é uma flor pequena, ó. É uma flor grande. Olha isso daqui, esse vegetal. Muito saudável. Aqui, ó, foi onde ela floresceu pela última vez, normal, ó. Emitiu broto, folha, floresceu, normal. E aí agora ela resolveu florescer assim, ó. Mas está aqui lindíssima, como sempre. Nunca deixa de florescer. Essa cor é simplesmente maravilhosa, né, gente? Então eu vim mostrar para vocês, né? Ela depois já aberta, como eu tinha falado no outro vídeo. E agora nós vamos acompanhar. Sabe por quê, pessoal? Eu estou curiosa para saber o que vai acontecer com isso aqui. Se vai secar igual seca a haste, normal, aqui. Ou se ela vai ficar verdinha aqui, porque ela tem raiz. Então vamos ver, aguardar o que vai acontecer com essa haste depois que terminar essa flor. Porque geralmente, quando ela floresce, né, normal, ela seca a haste. Ela descarta a haste, porque essa haste aqui não vai servir para mais nada. Mas aqui, nesse caso, eu não sei o que vai acontecer, né? Isso aqui nunca tinha acontecido comigo antes. Ela tem raizinha aqui. Então eu vou chutar que essa haste aqui não vai secar. Pelo menos até aqui, né? Que é a que começou a se formar a haste mesmo de flor. Até nesse ponto aqui, para baixo, eu achei que seria um broto. Aí depois, ela emitiu a haste, ó. Então vamos aguardar e ver o que vai ser dessa haste aqui. Se ela vai secar, se ela vai continuar aqui. Por conta dessas raizinhas que ela emitiu. Ou pode ser que ela emita uma brotação aqui da gema, né? E depois seque essa haste. Não sei, vamos aguardar. Gente, se vocês pudessem sentir o perfume dela. Olha isso. Olha a textura. Eu sou apaixonada nesta flor. Ela é muito perfumada. Muito mesmo. O ambiente todo fica com o perfume dela. Bom, pessoal. O vídeo de hoje era esse. Espero que vocês tenham gostado dessa linda. Deixa o like no vídeo. Se inscreva no canal, se você não for inscrito, tá? E compartilhe o vídeo aí com seus amigos. Beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser e ele quer. Tchau, tchau.